E ae? E ae? E ae? Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo faz o que? Solta a vinheta! Nossa, a menina vai garganta uma hora, eu acho que ela vai simplesmente me abandonar e falar Filha, eu tô indo, você não me merece, mas fala Flamingos e Flamingas do meu coração Tô começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo hoje, hum, é um vídeo isso mesmo, me transformei na Caile Ai meu Deus, a Caile tá chorando, mas de desespero, porque ela falou, essa não sou eu não Bom, mas o vídeo consiste em, Fernanda, por que você tá fazendo esse vídeo? Então eu coloquei uma enquetezinha lá no meu Instagram, que aí vocês tinham que falar Então vocês assim, vocês que me seguem lá, se você não me segue, já aproveita pra me seguir lá Corre lá no meu Instagram, vai escorrendo com foguete, mandado pela NASA Então já corre lá, se inscreve também no canal aqui, ative o sininho de notificação E já comenta embaixo Levando em consideração a pergunta que eu vou fazer agora Eu me pareço com o que famoso? Eita menina, pensa bem, pensa muito bem onde responder, tá? Na verdade eu posso me parecer só comigo mesmo Bom, mas lá no Instagram vocês responderam, né, a caixinha de perguntas E aí colocaram Kylie, eu falei, ó chique Mandaram muito a Irana Grande E mandaram muito Selena Gomez Eita menina E por último, Kim Kardashian E aí eu usei a Ariana, a Kylie e a Kim E a mais votada de todas, que eu me pareço, foi a Kim Né menina, a Kim de Chernobyl, viu? Eita nóis Mas enfim, aí hoje Nada melhor que eu fazer o que? Eu vou reproduzir uma make da Kim Eu tenho uma foto, que é a que eu coloquei na enquete Que eu até tô achando mesmo Olha, olha aqui a foto, ó Essa foto aqui, ó Olha, tá aparecendo Tá aparecendo até um pouquinho, sabe, com a Kim? Não sei Bom, e aí eu tô aqui simplesmente pra reproduzir, né, uma make da Kim Vamos procurar alguma... Vamos ver o perfil da Kim Ó, deixa eu colocar aqui o perfil da Kim pra vocês Ah, meu Deus, a minha câmera, ela quebrou Ah, gente Oh, meu pai, ela quebrou um pedacinho da tela Ai, meu coração, ela foi cara Ah, enfim, foi só uma coisa irrelevante Bom, então vamos começar analisando o Insta dela Bom, temos essa primeira foto pra ver qual make que eu vou me basear Ahn... Essa daqui Gosto também Mas aí daí eu não sei Ah, essa daqui tá chique, hein, pra... Olha, tá boa pra se basear Porque eu faço cabelo também, né Essa tá chique também, mas não tá aparecendo ela não Tipo, sabe, a imagem que ela passa Bom, e a make escolhida por mim foi Tchan, tchan, essa daqui Eu gostei bastante dela É bem Kim mesmo, é exatamente a Kim Ela usa um esfumado Um olhinho de gato mais fininho Cílios mais, pá, marcadão E aí eu vou fazer o cabelo também E eu vou usar os produtos da Maven Que eu até mostrei pra vocês esses dias E eu tô amando as maquiagens Eu vou tá usando essa paletinha aqui Olha que linda Que ela é Ela é muito, muito, muito perfeita Daí tem essa também, ó Que ela é mais brilhante Olha que linda Tem um pigmento maravilhoso Vou usar esses dois batons aqui, ó Esse mais escuro pra fazer o contorno E o mais clarinho Pra preencher a parte de dentro da boca, né É, quer dizer A parte do lábio da boca, né E iluminador Que já tô me assurrando Porque eu uso muito E é maravilhoso Daí eu misturo Esses dois, ó Que são essas duas cores Esse daqui é extremamente dourado E esse daqui Ele é um Meio prata E daí eu misturo E fica muito, muito, muito perfeito Bom, eu também vou usar essa sombra líquida Que é maravilhosa E o delineador Que pra mim é o melhor do rolê Que é de caneta Bom, vou começar agora com a pele E volto aqui quando a pele estiver pronta Pra fazer os retoques Porque a pele vai sempre ser a mesma coisa Pelo menos pra mim é um padrão Porque a pele só passa a base Passa o corretivo Aí eu vou voltar aqui pra mostrar a vocês o contorno Enfim, e os próximos passos Agora eu fiz o contorno no nariz E aí eu passo com a mão mesmo Minha filha Dá aquela chapiscada com a mão Vou passar o corretivo Aqui nos olhos, ó Dá uma espalhada A base parece estar um pouquinho clara Parece Mas vai melhorar Eu espero Assim, amei Agora eu vou passar um corretivo Um pouquinho mais claro aqui no meio Pra dar uma iluminada Pra o nariz ficar mais chique Eu não queria fazer essa piada Mas eu vou ter que fazer novamente Agora eu venho com a maquiagem preferida Das galinhas O pó 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 Eu venho com pó translúcido Passa aqui, ó Nessa partezinha aqui Nossa, mas a cara tá Meu Deus A cara tá muito Amarela Com o meu pai celeste Será que vai dar certo? Mas vamos na fé O meu pai tem a misericórdia Pera, vai dar certo Não, mas sempre dá, minha filha Sempre dá certo Se até aqui o senhor nos ajudou E o senhor vai continuar nos ajudando Se Deus quiser, amém Ó Mas eu tô achando que É a câmera, sabia? Nossa Meu Deus do céu Gente, eu juro que pessoalmente Não tá assim Poxa vida Eu acho que é a câmera, hein Câmera, minha filha Me ajuda Gente, tem alguma coisa de errado Com essa câmera Eu juro que é a câmera Ah, no celular nem tá tão Olha Eu vou mostrar pra vocês Nu Tá ruim também, né? Mas porque a gente bota na câmera É Bom, vamos seguir a vida Que no final vai dar certo Agora eu vou fazer um contorno aqui, ó Que eu gosto de fazer só pra dar uma demarcadinha Agora eu venho com os iluminadores Maravilhosos Daí eu vou misturar os dois Eu pego o primeiro um E aí o que que acontece? A Kim, ela usa pouco iluminador Pelo que eu vi Ela não surra iluminador igual o surro, não Então eu vou usar um pouquinho Ó Um pouquinho no nariz também, né? Pra dar aquele Aquela iluminadinha Pra as estrelas chorarem Agora vamos pra sombra E a sombra eu vou usar Essa daqui Deixa eu dar mais uma olhadinha na foto Pra eu ter certeza É, ela usa uma sombra um pouco mais escura, né? É Então tudo bem É isso Vou pegar a sombra um pouco mais escura Que vai ser essa daqui E dá-la sombra Ela passa bastante sombra aqui, ó Ela passa muito até aqui em cima Olha a menina Ai, tem um detalhe muito grande O detalhe muito grande É que ela passa muito aqui embaixo Olha Parece que eu levei um soco Olha a menina Tá dando até uma igualada na cor agora E agora eu vou usar essa sombra aqui líquida Ó E vou passar ela Bem aqui, ó Nesse comecinho E eu termino dando uma esfumada Mas eu sei bem no comecinho mesmo Pouca coisa, sabe? Pra dar um detalhezinho Que eu vi que ela costuma usar isso Nas maquiagens dela Fica bem iluminado Bem bonito Ó Como fica E aí agora eu vou pegar A outra paleta A paleta mais brilhante E vou usar essa corzinha aqui, ó Que é bem clarinha Mas vai dar uma iluminadinha Agora a parte que eu amo muito Que é o delineado, ó E a caneta é perfeita, ó Você vai fazendo assim, ó Rodando Olha lá Solta já um O liquidozinho, né? Do delineado Bom, e analisando aqui O delineado dela é bem fininho Pouquinho aqui E aqui mais grossinho Vamos lá nesse rolê Vamos lá nesse rolê E... Tacham Olha como que ficou Ficou bacana, hein? Ficou bacana Eu acho que tem que dar uma engrossada aqui Mas tá bom Tá bom Top Bom, e agora eu vou Voltar com o olho pronto, né? Vou fazer o delineado Passar o rímel Colocar os cílios E volto pra mostrar Como eu vou fazer a boca Bom, o olho pronto Agora Vamos fazer A trucagem da boca Que é o que dá o pá Aí nós vamos fazer assim, ó Passar por fora o escuro Pra dar o contorno Ó Passei Agora eu venho com clarinho Pra passar por dentro, ó Ó E o batom ficou assim Eu vou finalizar ele com gloss Porque ela usa bastante gloss Um glossinho bem singelo E aí eu volto daqui a pouco Com o resultado final Com o cabelo Com a roupa E tchu 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 E o resultado Tchã tchã Opa, agora deu Enfim, ó Fiz esse negocinho aqui Que chama Baby hair Eu acho que é isso Fiz a trancinha também Coloquei a blusinha E ó A foto é aqui E como ficou É menina, é como eu falei É uma É uma Kim de Chernobyl Mas É uma Kim que se esforçou Entendeu? Eu me esforcei Pra fazer a maquiagem parecida com ela Então assim Comentem aí embaixo Se vocês acham que ficou parecida Com quem vocês acham que eu me pareço E comentem também Quem vocês querem que eu faça make Vou chamar o Migo agora Pra ele dar o depoimento dele O que ele achou Desse rostinho aqui Porque ele é um especialista Nas Kardashian Assistiu todas as séries Acompanha E ama elas Então ele agora vai falar Toda a verdade E a crua E nua E dura Verdade Ei, amigo Especialista nas Kardashians Que eu já falei Já assistiu toda a temporada Da série delas E é muito especialista Então é isso O que você achou Do meu maquiagem? Nossa É Realmente, viu? Eu sou uma pessoa crítica Mas eu tenho que falar a verdade Ah, tô parecendo Tô parecendo Mas deixa eu te falar uma coisa No vídeo Ela ficou muito estranha Ela ficou um pouco mais amarela Que pessoalmente Mas assim Não, menina É a Kim, né? Ah, é a Kim Ah, tá Caramba Eu mirei na Kim E acertei na Kylie Não, mas agora eu olhando É parecendo com a Kim Realmente Com a Kim É, porque é a Kim mesmo No caso Mas é porque eu tava falando Pessoal que no vídeo Ficou um pouco mais amarelo Mas assim Mas pessoalmente Não, mas ela é bruciada também No caso É É, no caso é isso Mas então Foi aprovado? Foi, foi aprovado Ai, que ótimo Obrigada, amigo Bom, e foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Surdo dedinho Like Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo Comenta aí embaixo Quais outros famosos Vocês querem que eu faça make Com quem eu me pareço Enfim Não esquece de compartilhar Esse vídeo com geral E não esquece Se inscrever no canal E deixar seu like, hein? Então aproveita Porque a tia tá voltando Pro canal Já deixa também Sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui E uhul A tia voltou O que, o que, o que Pro canal Ah, ah E é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau